Vamos dar início ao nosso pré-jogo, falando com o atacante Ailon sobre expectativas deste primeiro jogo do Novo Horizonte em casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Ailon, jogo no sábado contra o Juventude. Queria que você comentasse um pouco dessa partida, expectativas para esse primeiro jogo diante do torcedor. Boa tarde. É um jogo importante para nós, para essa caminhada na Série B. A gente sabe que é um campeonato longo, mas todo jogo é importante. Então, a gente começou mal fora de casa, então a gente precisa desse resultado dentro de casa. Então, a gente tem dois jogos em casa, então a gente tem que fazer o nosso papel e vencer. E a gente sabe que o Juventude é uma equipe qualificada, uma equipe tradicional na Série B. Ano passado estava na Série A, então é um jogo difícil, complicado, mas todos os jogos da Série B são. Mas a gente tem total confiança e capacidade que o nosso elenco é bom, também tem muita qualidade e a gente pode sair com a vitória. Ailon, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu histórico pessoal dentro da Série B do Campeonato Brasileiro, um torneio bem disputado, onde você coleciona aí, teve acessos, teve título. Eu queria que você comentasse um pouco o seu histórico dentro da Série B. Pois é, eu comecei na Série B em 2015, pelo Paysandu, quando eu fui emprestado no Inter, a primeira vez. A gente quase subiu, a gente terminou em sexta também, a gente fez uma campanha boa. Eu tenho um histórico bom, eu tenho um título pela Chapecoense, tenho acesso com o Atlético Uniense, e tenho quase acesso também com o CSA, que a gente foi em quinto em 2021, e ano passado com a Litora também, aquele jogo contra o Vasco na última rodada também dependia só da gente, a gente quase subiu também, mas é um campeonato complicado, difícil, né? A gente sabe da importância de todos os jogos, depois lá na frente faz falta, então a gente tenta conscientizar todo mundo para encarar todo jogo como uma decisão, e é isso que a gente vai ter que fazer sábado contra a juventude. Eu falo, Ais, tanto de quase subir, o que deixa de aprendizado, o que fica de aprendizado? Não, fica realmente esses pontos que a gente perde pelo caminho, no início do campeonato às vezes você não dá tanta importância para um ponto fora de casa, ou uma vitória em casa, ou até mesmo um ponto dentro de casa, e depois lá na frente você vê que faz falta, mas foram sempre campanhas boas, vitoriosas, então a gente tem tudo, a gente tem no elenco peças e a qualidade do nosso grupo é muito boa para a gente fazer uma boa campanha, uma boa Série B. Falando em campanha em casa, o jogo em casa do Novo Horizontino vem de um ano onde ainda não perdeu, dentro do Jorjão, é um ponto forte, foi um ponto forte na conquista do acesso ao Paulo Estão, queria que você falasse disso, da importância de ter um torcedor aqui e ao mesmo tempo convocasse para esse jogo contra a juventude. É uma identidade nossa, a gente fala tanto em criar essa identidade, esse vínculo, e esse ano dentro de casa a gente tem conseguido criar isso, a gente acaba dentro de casa atacando bastante, pressionando o adversário, então a gente conta com o apoio da nossa torcida para que sábado nos ajude e compareça, a gente tem dois jogos em casa, então a gente espera também na Série B fazer uma grande campanha em casa, com o apoio do nosso torcedor. Na sequência então do nosso pré-jogo, falando com o zagueiro César Martins. César, queria que você comentasse um pouco sobre a importância de vencer em casa, de dar confiança para o clube na sequência dessa Série B de Campeonato Brasileiro. É, a gente sempre entra em todos os jogos para ganhar, para buscar os três pontos, mas em casa acho que é o nosso dever, a gente tem que ganhar para começar a pontuar no campeonato, que é bem importante já começar a pontuar cedo, para que a gente possa ter mais confiança durante o campeonato, apesar do campeonato ser longo, mas quando tem chance de pontuar, principalmente em casa, é sempre bom fazer resultado, e é isso que nós vamos em busca. Professor Eduardo Batista, falando sobre a expectativa dessa partida, professor. Primeiro jogo em casa, como foi essa semana trabalhada, queria que você falasse um pouco de expectativas para esse jogo e do trabalho da semana. Acho que a expectativa é positiva, voltar a jogar em casa, onde a gente, num primeiro momento, teve um mando muito forte, estrear numa Série B. Uma semana boa de trabalho, a gente veio de um resultado negativo, a gente sofreu bastante no jogo com um a menos, trabalhando bastante essa questão de não perder jogador. A Série B, ela é muito competitiva, e quando você tem um a menos, as coisas se tornam mais difíceis. Então nós treinamos, criamos algumas situações, alguns jogadores ganharam melhores condições para poder jogar. A expectativa é de fazer um grande jogo e pontuar na competição. A Série B, ela é muito competitiva, e quando você tem um a menos,